Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda minha força e entendimento Quero dedicar meu lar a Ti, o nosso futuro para Ti servir, com toda minha força e entendimento Quero dedicar meu lar a Ti, eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus